Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar continuidade à história de Lamentação de Jeremias. Acompanha comigo. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião? Derramou do céu à terra a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do escabelo dos seus pés. Devorou o Senhor sem piedade todas as moradas de Jacó. Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Abateu-se até a terra. Tratou como profano o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira cortou toda a força de Israel. Retirou para trás a sua destra de diante do inimigo. E ardeu contra Jacó como labaredas de fogo que tudo consome em redor. Armou o seu arco como inimigo. Firmou a sua destra como adversário. E matou todo o que era formoso aos olhos. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo. Devorou a Israel. Devorou todos os palácios. Destruiu as suas fortalezas. E multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. E arrancou a sua cabana com violência. Como se fosse de uma horta. E destruiu o seu lugar de assembleia. O Senhor entregou ao esquecimento. E em Sião a assembleia solene e o sábado. E na indignação da sua ira. Rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Desprezou o Senhor o seu altar. E detestou o seu santuário. Entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram-se gritos na casa do Senhor. Como em dia de reunião solene. Resolveu o Senhor destruir o muro da filha de Sião. E estendeu o cordel. Não reteve a sua mão de fazer estragos. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles juntamente se enfraqueceram. Sepultados na terra estão as suas portas. Ele destruiu e despedaçou o ferrolho dela. O seu rei e os seus príncipes estão entregues às nações. Não há lei. Também os seus profetas não recebem visão alguma da parte do Senhor. Estão sentados no chão os seus anciões da filha de Sião. E ficam calados. Lançaram pó sobre as suas cabeças. Singiram de sacos as virgens de Jerusalém. Abaixaram as suas cabeças até o chão. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas. Turbada está a minha alma. O meu coração se derrama de tristeza por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Porquanto desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. É uma lamentação muito triste que Jeremias e todo o povo faz com respeito à cidade. Aos sacerdotes, aos príncipes e aos reis e aos profetas também. Então toda a nata de Israel, toda a nata de Jerusalém, de Judá, todo aquele povo estava corrompido. Estava corrompido pelo pecado. Eles estavam corrompidos por tantas coisas ruins. E essas desgraças estavam castigando-as. Essas desgraças não respeitaram o ancião. Não respeitaram as crianças de peito. A doença, a fome, a escassez, a perseguição dos inimigos. Eles não se importaram com a aparência desse povo. Porque eles haviam deixado os preceitos de Deus. Então, meu amigo, todas as pessoas que não seguem os preceitos de Deus, elas sofrem. Há uma área da vida delas que são atacada fortemente. Seja a área sentimental, familiar, conjugal, financeira, profissional. Em alguma área da sua vida você será atacado. E você não terá defesa porque você não segue os preceitos de Deus. E a pessoa que não tem Deus por sua defesa, ela tem a padecer-se. A tendência dessa pessoa é a padecer. É sofrer muito na mão dos inimigos. Continua acompanhando os próximos vídeos. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.